Salve galera, no Femmeza Total, estamos começando mais um vídeo aí, mano, e trazendo uma novidade, velho, dos 6 mil inscritos que a gente batemos no canal, velho, batemos 6 mil inscritos no canal, eu tô muito feliz, velho, tô muito feliz mesmo, porque isso aqui, velho, foi merecido, porque é difícil, cara, é difícil você chegar à marca de 6 mil inscritos num canal no YouTube, velho, conseguir 6 mil pessoas te acompanhando, acompanhando seu trabalho, acompanhando sua vida, tá ligado? E pra quem não sabe, velho, a gente que faz vídeo, velho, é muito difícil, tá ligado? Pra alguns, alguns pensam que a gente, tipo, chega em casa, faz o vídeo e joga de qualquer jeito, velho, é claro que não, por exemplo, eu, antes de eu postar um vídeo, velho, eu pesquiso, a maior parte dos vídeos é pesquisado, eu pesquiso as informações, pra me dar as informações corretas pra vocês, né, velho? E, tipo, eu trabalho fora, pra quem não sabe, eu trabalho em mercado, velho, trabalho em mercado, minha vida é corrida pra caramba, só quem trabalha em mercado sabe, 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 domingo, e assim vai, tipo, eu agradeço a Deus por ter conseguido esse trabalho, porque eu tava também na dificuldade de conseguir esse trabalho, graças a Deus, e também, quando eu chego em casa, velho, mesmo cansado, eu tô disposto a editar um vídeo, a fazer um vídeo, a pesquisar sobre um novo vídeo, e postar aí pra vocês, tá ligado? Claro, minha vida sempre é assim, velho, é correr atrás de vídeo e trampar, correr atrás de vídeo e trampar, pra quem não sabe, aí, pra quem tá chegando agora, não conhece minha história, tem toda a minha história no YouTube, tipo, vou contar, é resumido a minha história, que, tipo, só esse ano eu passei por um hackeio, o ano passado eu passei por outro hackeio, foi dois hackeios, e uma desativação do canal, velho, a gente para, velho, e pensa, pô, velho, eu ralei tanto pra chegar nisso, e a pessoa chega assim, do nada, assim, já quebra o nosso sonho no meio, foi difícil, velho, foi difícil a caminhada, não foi fácil, galera, não foi fácil, falo pra vocês, muitos desacreditaram em mim, muitos vieram e falaram assim pra mim, mano, para com isso, velho, você não vai conseguir chegar nem a 100 inscritos, olha o tanto que a gente já conseguiu, a gente tava batendo 6 mil, dei a volta por cima, e tipo, todas as pessoas que jogavam aquela ideia ruim, que falava mal do meu conteúdo, que falava mal de mim, tá ligado? mano, eu dei a volta por cima, usei isso como forma de motivação, dei a volta por cima, bati 6 mil inscritos, tô muito feliz, agradeço a cada um de vocês aí que fortaleceram, que fizeram parte disso, e é desse jeito que a gente vai, mano, criando conteúdo, inovando cada vez mais, trazendo os conteúdos diferentes, tô ralando pra isso, tá ligado? só quem sabe aí, sabe que eu ralo pra caramba pra conseguir, pra ter conseguido 6 mil inscritos, porque não foi fácil, não é fácil, eu sei pra quem tá começando aí, que não é fácil a caminhada, mas eu comecei do zero também, assim como você tá começando, ou vocês que tá na metade do caminho aí, tá ligado? eu comecei do zero, e hoje eu tô aqui, velho, eu tive que fazer esse vídeo, porque, velho, foi merecido, eu sonhei tanto com 6 mil inscritos, cara, eu sonhei tanto com esse momento, e chegamos, graças a Deus, eu faço isso porque eu gosto, mano, e o YouTube eu tô aí porque eu gosto de fazer o conteúdo pra vocês, tá ligado? é, sem palavras isso aqui, mano, desde quando eu tava desempregado, tipo, às vezes eu tirava dinheiro, fazia um dinheirinho, colocava dezão de combustível só pra gravar um vídeo, foi difícil sim, mano, nada é fácil, mas eu tô aqui, mano, com 6 mil inscritos, agradeço a cada um de coração, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir muito mais, galera, tá ligado? porque assim é que é, se você tem um sonho, lute por ele, mano, não desiste nunca, porque pode, como qualquer um pode, tá ligado? se hoje eu cheguei, amanhã você pode ser você, tá ligado? nunca desista dos seus sonhos, vai pra cima, rale, e se esforce, trabalhe, mano, trabalhe, estude também, que isso aí é muito importante, agradeço de cada um de coração, obrigado mesmo pela força, pela motivação, por estar sempre comigo lado a lado, é sem palavras, mano, batemos 6 mil inscritos, e é isso aí, mano, vamos estralando, velho, a felicidade tá exalando, tá ligado? porque isso aqui é uma felicidade mesmo, e obrigado a todos, de todo o meu coração mesmo, agradeço a cada um de vocês, obrigado mesmo, e assim que é, mano, nunca desista dos seus sonhos, tá ligado? porque tudo que você sonhar e correr atrás, você vai conquistar, tenha calma, velho, não tenha pressa, que tudo vem com o tempo, tá ligado? então é isso que eu deixo pra vocês, espero que vocês curtam, vamos que vamos, vamos deixando o like aí, galera, que isso aí fortalece a gente também, tá ligado? vamos se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar pra geral, o pessoal que tá chegando agora aí novo, sejam todos bem-vindos, e é nóis! vamos que vamos, até o próximo vídeo, foi, mano!